Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, meus amores, vou fazer uma faxina e organização nas gavetas. Hoje vai ter muita mudança nas gavetas das crianças, do marido, da Gabi. Gente, eu quero faxinar tudo e já usar as coméias, né? Que a gente fechou uma parceria muito abençoada com a Marlene Pires, né? E ela já pegou as outras medidas pra gente tá organizando cada cantinho dessa casa. E sejam todas bem-vindas por aqui. Se você é novo ou nova, chegou pelo conteúdo do vídeo. E sim, vamos ter muitas mudanças por aqui. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E deixa o seu like, que é muito importante, pra divulgação do canal. E segue a gente lá no Instagram. Ju, motivando você pra você ficar ainda mais perto com o latinho de mim. E eu já vou passear com vocês nessa casa, que tá tudo bem limpinho, organizado, só com algumas coisinhas fora do lugar. E eu vou colocando junto com vocês. Mas antes disso, eu já vou começar a fazer aqui um almocinho, né, gente? Porque estamos com fome, né? E aí a gente vai gravar aí no decorrer do vídeo. Vocês vão ver tudo que vai acontecendo por aqui, tá bom? Tchau. 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 E olha só, gente. Tchau. Tchau. do almoço, eu e a Carolzinha a Carolzinha veio pintar o cabelo e já deu o cafezinho pra ela, enquanto eu tava aqui limpando a mesa mãe, faz café, faz café, daí eu fiz café dei uma paradinha ali na louça já tirei mais uma aqui, ó muito bom, gente, depois o cafezinho vale, né vale super a pena e o Benzinho tá lá na sala tá bravo não sei porque que ele acordou hoje, muito bravo e já já vou lá arrumar a sala, arrumar o quarto e aí a gente já vai fazer a nossa faxina das gavetas vamos trazer uma transformação vamos organizar tudo bem direitinho as cuecas, meia gente, já tô ansiosa já pra começar mas eu vou deixar a casa toda em ordem a casa tá bem limpinha, é só colocar algumas coisinhas no lugar, guardar umas coisas que eu tive recolhido o varal e o tempo tá pra chuva tá tudo ali, as coisinhas ali, ó que a gente tirou do varal dobramos e tem muita coisa pra organizar aqui hoje, gente do céu acabando aqui o cafezinho vou terminar a loucinha bem rapidinho daí a gente já vai organizar a casa deixar a sala tudo bem arrumadinha também e é isso it's 3am you got me waiting for your love I'm at the corner of the club it's pouring down but I won't no, I won't budge I'll call your bluff you think you're tough yeah so go here, come and put me off bring all your friends so they can watch you're drunk down and up my phone so here I am at 3am cozinha finalizada, meus amores agora sim eu consegui finalizar a cozinha já lavei a loucinha aqui do nosso café já limpei o fogão só passei um paninho não limpei com vocês porque era só um paninho só pra tirar a sujeirinha bancada também super limpinha a Carolzinha já foi embora passei um tempão com ela lá no banheiro porque ela falou mãe, fica comigo e agora que eu tô conseguindo voltar aqui com vocês daí já cheguei aqui na cozinha limpando tudo tirei as calças da máquina já vou dobrar pra gente organizar as gavetas também já vou aproveitar e mostrar pra vocês como que eu dobro as calças do marido pra otimizar pouco espaço e desconsidera o barulho ali do celular, gente que aqui não tem como escapar, né? ou é criança ou é gente gritando ou é celular é assim mesmo e aí eu vou dobrar com vocês, tá bom? Tchau! 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 E olha só meus amores já dobrei todas as calças essa dobra ela otimiza muito espaço na gaveta naquelas partes que o guarda-roupa tem nicho então ela organiza super bem essas partes pequenas do guarda-roupa, né? e eu sempre dobro assim porque é essas calças que meu esposo usa pra trabalhar então sempre fica na gaveta e como a gaveta dele é fininha ela é baixinha ela cabe 3 de alta e cabe mais uma pilha aqui também a gaveta dele é mais ou menos desse tamanho aqui 3 montinhos dá super certo na gaveta dele e eu vou guardar e aí eu vou mostrar pra vocês como que fica organizadinho lá porque aí fica mais fácil e prático pra ele pegar no dia a dia e aqui gente eu tenho um monte de coisa também pra organizar olha isso olha o tanto de tapete que tá aqui formou um tempo aqui de chuva que eu e a Gabi fomos lá correndo tirar e aí já dobramos e ficamos aqui pra organizar já dentro dos guarda-roupa isso aqui é de lá da lavanderia e isso daqui é as coisas do sofá que a gente tirou a gente fez uma faxina ontem aqui em casa e aí foi todo pro varal e agora é só guardar, né gente? então bora continuar aqui e eu vou gravar tudo pra vocês a organização do guarda-roupa com as nossas coméias, né? que estão aqui na sacola a gente vai organizar as cuecas calcinha vai ficar tudo bem organizado então como vocês pediram aí, né? Ju faz um vídeo pra gente de organização de guarda-roupa então o vídeo de hoje é só organizando a casa e trazendo a organização do guarda-roupa dessas partes que eu quero organizar então já vou levar aqui essas calças pra guardar e deixar tudo arrumadinho lá meus amores it's 3am so here I am oh you're crazy, crazy you're full sign out of your mind you're crazy, crazy in every way I can find you're crazy, crazy the more I think of shit, I I might be crazy too crazy for wanting you know it's 9am last night we fought down at the club but yet you're here in my arms they're calling us crazy I know that it's crazy not logical against all odds I call it love I call it love you got me looking crazy baby these wicked little games you replay so step up to the plate so step up honey it's 3am it's 3am so here I am oh you're crazy, crazy you're full sign out of your mind you're crazy, crazy in every way I can find you're crazy, crazy the more I think of shit, I I might be crazy too crazy for wanting you know I try to figure out who I am not sure what I'm doing here and the days don't work out the way I thought they would and before you there was no one who understood never found somewhere I fit in until I met you I was feeling lost but you're the one who can make it go away all you have to do is look at me sometimes I I can't breathe but it feels like you're the one who saves me when I try but don't succeed yeah, it feels like you're the one who saves me the one who saves me I'm trying my best to hold on it's not easy but I'm feeling stronger with you and the days don't work out the way I thought they would and before you there was no one who understood sometimes I I can't see but it feels like you're the one who saves me when I try but don't succeed yeah, it feels like you're the one who saves me the one who saves me I'll give you my everything I can't get enough of what you do you're not for what you do I'll give you my everything it's not much but it's all I have you know if we could run to a place where we belong but I need you there but I need you there with me to go on sometimes I I can't see but it feels like you're the one who saves me when I try but don't succeed yeah, it feels like you're the one who saves me the one who saves me ooh no, I can't get enough I want you to the one who saves me ooh yeah, it feels like you're the one who saves me the one who saves me ooh 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sinalizando, guardando. Já coloquei minha cama em ordem. Tá tudo bem arrumadinha, cheirosinha. E as minhas caixas também estão todas arrumadinhas por aqui. O benzinho tá ali, né? A gente passou dois dias, momento bem difícil com ele. Ele tá com dor de garganta, tá ali moadinho. Mas se Deus quiser, tudo vai passar. Tudo tem um propósito de Deus pra nos levantar, pra nos capacitar. A gente tem que passar por luta primeiro, né? Sem luta você não tem vitória. E eu já creio na vitória do bem. Logo ele vai fazer a cirurgia dele, né? Como eu sempre tenho falado aqui, tenho postado também por esses dias, né? Domingo e segunda. Hoje é terça-feira. Hoje esse vídeo vai sair pra vocês em tempo real. Essas coisinhas que eu acabei de gravar. E eu tenho mostrado pra vocês que o Benjamin não tem ficado bem. Mas já marquei a consulta dele. A gente vai pro médico, né? Então, eu vim aqui finalizar esse vídeo. Organizando as caixinhas. Já vou guardar no guarda-roupa. Vou tirar um cafezinho. E vou me despedir de vocês por aqui, né gente? Graças a Deus. A gente vai vencendo dia após dia. E logo vai chegar o dia da nossa vitória, né benzinho? Meu amor, ele tá bem sonolentinho. Tá tomando medicamento. Porque tem um médico que nos atende por telefone. Passou uns medicamentos pra ele, pra garganta. E o benzinho também tá com uma virosinha. Tá com diarreia. Febre, né? Então, por isso que ele tá meio amuadinho. Só fica dormindo. Fica gemendo. Mas logo vai passar, né gente? Vai passar, eu creio. Com Deus nós somos mais que vencedor. Não podemos nos desesperar. Que com Jesus a gente tem tudo, né gente? Nós podemos passar por aflições. Mas a palavra de Deus fala assim. Tem de bom ânimo. Eu venci e vós vencerás. Então, eu creio. Tá chegando perto. Marquei a consulta dele pro dia 20. Não tem antes disso. Por isso que eu passei ele com o farmacêutico. Que atende ele desde pequenininho. Desde bebezinha a gente sempre foi lá. E o médico dele tá viajando, gente. Só vai poder atender ele. E a gente vai marcar a cirurgia dele pela fé. Eu vou marcar em nome de Jesus. Deus vai bradar. E vai dar tudo certo. E aí, meus amores. No próximo vídeo. A gente continua com a nossa faxina. E organização nos guarda-roupas. Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Só dê uma resumidinha aqui. Dê uma limpadinha aqui nas bordas do guarda-roupa. Como vocês viram, né? Eu guardei aqui as coisinhas. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu guardei algumas coisinhas que eu tinha mostrado pra vocês. Vocês lembram que tava lá na cadeira. Eu ia mexer aqui pra arrumar essas toalhas. Mas eu vou deixar pra fazer com vocês no próximo vídeo. Mas meu guarda-roupa é super organizado já. Por si, ele já é. Mas eu quero mostrar pra vocês as dobras de camiseta. De cueca. Que a gente vai usar aquelas comeias, né? Então, daí eu não quis mexer. Vou mexer no próximo vídeo com vocês, tá bom? Então, por aqui eu vou finalizando. Vou tirar um cafezinho. E vou guardar essas caixinhas aqui agora. E meu quarto já tá todo arrumadinho. Vou bem deixar ele aqui descansando. Deixa eu cobrir ele. Que tá um frio, gente. Por aqui, vocês não tem noção. Vai deixar ele aqui deitadinho, né? Viu? Tomou um danoninho de manhã, só. Um danoninho. Tomou bastante água. O que importa é isso. Que ele tá tomando água. E coisas líquidas, né? Porque ele não tá com a barriguinha boa. Ele tá reclamando que tá doendo a barriga. Então, é isso, gente. E a febre deu uma melhorada já. Graças a Deus. Não voltou desde ontem. Que foi segunda pra hoje. Não voltou. Então, já tá ok. Já tá mais leve. Então, é isso, meus amores. Já vim aqui agradecer vocês por ter tirado um tempinho do seu dia para me assistir. Que Deus abençoe vocês. E no próximo vídeo já teremos mais notícia. Notícia boa, se Deus quiser. E se você chegou aqui até o final desse vídeo, não vai embora sem se inscrever aqui no nosso canal. Ativa o sininho na opção todas pra você ficar por dentro. E aqui embaixo tem um botãozinho se inscreva. Só você clicar nele pra você vir fazer parte aqui da nossa família. E segue a gente lá no Instagram, JuMotivandoVocê, pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. Beijinho pra todas vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho